Assim como a coça, anseia por águas Como terra feca, precisa da chuva Meu coração tem sede de ti, rei meu E Deus meu, vai chover, Senhor Jesus Derrama a chuva nesse lugar Vem com teu rio, Senhor Jesus Inunda o meu coração Faz chover, Senhor Jesus Derrama a chuva nesse lugar Vem com teu rio, Senhor Jesus Inunda o meu coração Inunda o meu coração Amém 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 Amém